Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo de Toca Life! E temos novidades hoje, hein? O que é isso na minha cabeça, produção? Não sei. É um bicho? É. E na minha? Um ovo! O ovo tá mais bonito do que essa sua cabeça aí. Pô, não fica você. Não, bota aí o ovo. Olha o que que tem aqui. Nossa, cama com gosma! Saíram as decorações de Halloween. É uma em cada? Acho que sim, né? Ah, às vezes tem mais, hein? Tem que procurar. Quarto do terror. Será que alguém vai ter coragem de dormir nesse quarto? Nossa! Esse imóvel tá com filha de aranha, tá quebrado, tá sujo. Deixa eu ver o tapete. Nossa, tem rachaduras no chão. Rômito. Vamos falar moeba, é melhor. Armário. Ah, armário quebrado, mas vai ter um monte de coisa pra colocar no armário também. Ah, é? Então, pega o armário. Estante e prateleira. Vamos colocar uma prateleira aqui. Outra prateleira aqui. Depois arruma. Nossa, olha essas plaquinhas. Nossa! Tem várias. Ah, rá, 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 rá. Cortina do terror. Nossa! Esse é pra fechar a janela. Esse não precisa. Pronto. Do quarto só. Deixa eu ver como ficou. Isso aqui não é quarto, isso é sala. Vou fazer diferente. Nossa, quanta placa eu coloquei. Deixa a cama aqui, esse aqui. Isso aqui, depois dá pra colocar TV. Aqui é o banheiro. Uai, entra pelo banheiro? Não, aqui então é a sala. Planta morta. Nossa, olha esses coelhinhos do terror. Será que os quadrigêmeos vão gostar dessa decoração ou ficarão com medo? Vão gostar. Vão gostar. Música 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 Pronto, conseguimos decorar a casa. Nossa, olha como ficou. Tá assustadora. Você perdeu seu capacete de uvo produção. É, sumiu. Aranha, socorro. Várias aranhas. Produção, faça alguma coisa. Eu não, vou ficar escondida aqui. Meu Deus, o produção é mais medroso do que eu. Corre. Ui, uma carta. Carta do terror. Cuidado. Ah, só dá pra abrir, ó. Melhor fechar o envelope. Não sabemos o que tem aí dentro. Ai, olha o que que saiu. Socorro. Música Deixa lá. Tu larga essa carta. Ó, tem um lixo tóxico aqui. Tem uma aranha aí dentro. E agora? Você entra na frente. Entra você. Gente, produção é mais medroso do que eu. Devagar. Você atravessou a porta. Olha aqui. O sofá está cheio de meleca tóxica. Cuidado aí produção. Olha a caveira. Tudo enfeite. Tá assustadora. Olha a cortina rasgada com meleca tóxica. Não abre. A luz acendeu sozinha. Socorro. Olha essa planta morta aí. Olha esse bicho. Credo, gente. Essa peluça. São dois coelhinhos. Não, é um coelhinho com duas cabeças. É. Ai, que medo. E agora pra cá? Vem andando. Tem um cano aí. Olha esse banheiro. As paredes estão todas melecadas. Uai, que chuveiro esquisito é esse? Vai tomar banho lá na baba cósmica. Nossa. Produção foi. Nossa. Tem um lixo tóxico aqui. Olha só. Olha a descarga. Gente, que horror. Será que a torneira também sai água assim? Sai, verde. Tudo verde. Produção, saia daí. Nossa, eu tô... Dormindo. Não, esse negócio aqui eles botam pra preservar. Tá. Acho que eu vou ficar aqui pra sempre. Então, tchau. Agora você vai na frente. Ai. Olha essa caveira aí. Ai, eu tenho medo de caveira. Não. Olha a janela. As caveiras se mexem e fazem barulho. Tá tudo acendendo. A vela apagou. Essa casa tá do terror. Ah, vamos fazer planos aqui, ó. A vela acendeu. Produção, faz alguma coisa. A vela acendeu. Fala de apertar aí. A lareira apagou. Acendeu. Ai, eu vou sair daqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Tem que fuçar tudo que tem aqui. Vamos ver. Essa chave está enferrujada e tem luz na chave. Ah. O abajur tá quebrado. Tem sujeira. As plaquinhas de perigo na parede. Tá falando pra não entrar aqui no quarto, mas eu vou entrar. Outra caveira. Oh, outro esqueleto. Sai fora, esqueleto. Não, é um spray contra a fantasma. É. Vamos jogar tudo no quarto. Spray. Nossa. Chega, produção. Eu vou morrer sufocada assim. Ufa. Oh, no meu lugar. Olha o que que tem. Um caderno do terror. É, um caderno alien. Com histórias de aliens. Ai, vamos tirar um cochilo. O que mais que tem aí? Uma mochila. Uns olhos. Uns olhos. Gosmas. Nossa, tem um bichinho aqui dentro. Sério? É. Tem uma carinha ali, ó. É, a gente tá falando dormindo? É, acordei. Olha essa parede cheia de quadros. Gente, o vídeo de hoje foi esse, só pra mostrar a decoração de Halloween, que eu amei. Tá assustadora. Cheio de decoração diferente. Você gostou, produção? Eu adorei. Então, deixem o like, se vocês estão gostando dos vídeos de Toca Life e mostrando novidades. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Corre. Não me deixa aqui. Me espera, produção.